Dia de bailar, igual alguns irmãos, muita distração pra se divertir O recalque dos invejoso reflete na minha zumbi Domingueira da má lua, vamo fazer uma sessão O foguete tá no ponto, pronto pra dar um pião Mete a meia na canela, fleque, low e útil E hoje o baile tá o fervo e o flu que certo é demais E hoje eu chego de manhã Então chama e não grita Ela de tarde eu de comer sem camisa Então chama e de amar e não grita Ela de tarde eu de comer sem camisa Então chama e não grita Ela de tarde eu de comer sem camisa Então chama e de amar e não grita Ela de tarde eu de comer sem camisa Não dá Não dá Não dá Então solta a parte da secar Gira o som Não dá 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 É de a meia na camela, a fleca e low é ótima E hoje o baile tá no fervo, o look certo é de manhã E hoje eu chego de manhã Então chama e não grita Ela de tarde eu te prometo sem camisa Então chama e de alma e não grita Ela de tarde eu te prometo sem camisa Então chama e não grita Ela de tarde eu te prometo sem camisa Então chama e de alma e não grita Ela de tarde eu te prometo sem camisa Não dá, não dá Então solta a parte da CK Não dá, não dá Não dá, não dá Oi, oi, sim, tu gosta de acessar, então aperte o Facebook Alisson Z.O. ou mais fica do YouTube Alisson Z Alisson Z